Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Escuta aqui, Ben. Nós precisamos falar sobre a sua relação com as heroínas que você fica invocando. Já não tá ficando uma coisa bem legal, sabe? Hum... Do que você tá falando? Eu só tô usando o comando mestre pra assistir ao mesmo tempo com todas elas. Acho que você tá pensando coisa errada, Gwen.